Olá, muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Uma pesquisa realizada pelo Unesco e pelo Ministério da Justiça revela que 98% dos pais ou responsáveis por crianças acreditam que deve haver algum tipo de controle sobre o conteúdo que elas assistem na televisão ou acessam na internet. E a pesquisa indica ainda que apenas 54% deste conteúdo é conhecido a classificação indicativa pelos pais ou responsáveis pelas crianças. Ou seja, muitos dados a gente vai revelar aqui no programa de hoje. Para falar sobre este assunto, nós estamos recebendo hoje a professora em Legislação e Ética da Faculdade de Comunicação da PUC, Ana Cláudia Nascimento. E a nossa convidada também, a psicanalista e doutoranda em Teoria da Literatura, a Renata Lisboa. E sempre no início do programa, eu lembro que você aí de casa pode participar através do nosso facebook.com.br cidadania.tv. Envie a sua pergunta e participe aqui do programa interaja com as nossas convidadas. Aguardamos a sua participação. Muito boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite, Mariana. Bem-vindas, então, aqui ao programa. Muito obrigada. Eu gostaria de começar, acho que contigo, professora. O que determina a classificação indicativa na televisão atualmente? Quais os critérios? Na verdade, a ideia da classificação indicativa foi um auxílio ao Estatuto da Criança e Adolescente e já vem com algumas orientações desde a Constituição Federal de 1988, a Constituição do dia 5 de outubro de 88. Então, a ideia seria que eu deva dar prioridade a finalidades educativas, artísticas, e a ideia é que eu tivesse uma lei federal para instrumentalizar e dar a ideia antes da faixa etária e do horário a qual deveria ser veiculado o tipo de programação, principalmente emissoras de rádio, emissoras de TV. E a classificação etária ainda incluiu toda a ideia de entretenimento, que seria cinema, jogos eletrônicos, etc. Então, tem uma portaria de 2001 e uma portaria última, a 1220, que é de 2007, e essa portaria do Ministério da Justiça quer dar, então, as ideias, as classificações do tipo de programação que eu posso colocar. Então, programas jornalísticos, programas noticiosos não têm classificação etária, mas produção, especialmente para a TV aberta, ela passa por uma classificação etária. A ideia é trabalhar com autoclassificação ou análise prévia. Então, a ideia hoje é fazer o quê? O produtor identifica, na verdade, qual é a classificação, verificando a partir de um manual de indicação, de classificação indicativa, e a partir daí ele vai colocar qual a idade, na verdade, quais as características dessa programação que vai determinar o horário de veiculação, de exibição. Principalmente em TV aberta. Quais são os critérios para determinar essas faixas etárias? Principalmente uma ideia de cenas que envolvam violência, que envolvam sexo, que envolvam drogas. Então, na verdade, nesse sentido, são alguns critérios que querem trabalhar com o acompanhamento da criança e do adolescente. Eu acho que é importante para os telespectadores saberem, criança, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei nº 8.069, de 1990, estabelece que de 0 a 12 anos incompletos é considerado criança, e de 12 anos completos a 18 anos é considerado adolescente. Então, a ideia é que eu tenha classificações livres e nas faixas de 10, 12, 14, 16 e 18 anos. E, a partir daí, eu vou mesclando o tipo de conteúdo que é veiculado na produção. E, a partir daí, eu vou classificando pelo horário para veicular. Renata, como é que as famílias lidam com essa classificação indicativa? Os pais prestam muita atenção? Levam isso em consideração? Eu penso que isso é muito particular, né? Assim, de como cada família vai funcionando, né? E acho que, penso assim, que os pais sabem dessa classificação, né? Às vezes, também não sabem, né? Mas eu penso que ela é muito importante, ela precisa ser divulgada. E, escutando um pouquinho a Ana falar, né? Pensando, assim, nessa variação dos 10, 12, 14, 16 da infância, Eu penso que é um assunto fundamental para ser pensado e discutido, assim. E penso que é muito interessante a gente poder estar tendo esse espaço, assim, para poder olhar para a infância, olhar para a adolescência, discutir essas questões que dizem respeito ao cotidiano das famílias, né? E o que tem aparecido, assim, tanto no consultório como nos estudos, pais, assim, muito atarefados, né? Na tarefa, assim, de cuidar dos seus filhos em função das tantas atribuições, né? Que são colocadas no dia a dia, a correria, os desafios do trabalho, de serem bons profissionais, de também oferecerem aos seus filhos uma boa escola, complementos que formem, né? Esse cidadão bem, né? Mas penso que é importante a gente poder parar e fazer essa reflexão e entender, né? Que essa classificação indicativa, ela é uma política pública, né? E ela está diretamente ligada ao Estatuto da Criança e do Adolescente e é um dever do Estado proteger as crianças e os adolescentes que já são, no mundo contemporâneo, assim, tão expostos, né? À violência, ao desrespeito, às sutis violências que acontecem nas escolas, por exemplo, às vezes até dentro da família, né? Quando, às vezes, um pai não avalia e xinga demais, ou critica demais, ou debocha demais, né? Então, existe, assim, sempre o macro e o micro, né? Então, é fundamental, assim, essa indicação, essa classificação indicativa... Para orientar nesse sentido. Para essa orientação nesse sentido de proteger as crianças, porque elas são, né? As crianças e os adolescentes que estão numa condição de uma dependência rumo a uma independência. E essa classificação, ela existe justamente porque as crianças e os adolescentes ainda não estão preparados, né? Para decidir e ter os parâmetros, né? Que lhe cabem para saber se isso é bom, se não é. Isso é atribuição dos pais, né? Um dos dados que chama atenção nessa pesquisa é que só 54% dos responsáveis conhecem a classificação indicativa. O que que falta na tua avaliação, professora? A classificação não é muito divulgada ou a sociedade não presta atenção? O que que acontece? E eu ainda acredito que é falta de conhecimento. Por incrível que pareça, por uma evolução tecnológica, a gente tem tantas opções hoje e são tantas que às vezes a gente perde o foco, né? Então, na verdade, a classificação indicativa, existe um manual de classificação indicativa, está disponível no portal do Ministério da Justiça. Inclusive, nós vamos disponibilizar o link para os nossos espectadores. culturalmj.gov.br e culturadigital.br, que também tem dados muito interessantes, que é um portal, na verdade, com essa ideia online de cidadania, que já é o nome do programa, né? Que é essa ideia dessa participação da sociedade, dos pais e, principalmente, para os pais entenderem que é uma ferramenta de auxílio. Acho que é importante a gente fazer a diferença aqui entre limite e censura, né? Em alguns momentos, a gente se atrapalha nessas conceituações técnicas, né? Não sei se a Renata concorda comigo. Porque, na verdade, é assim, a ideia é trabalhar com limitações, né? Eu tenho que ter alguns limites em termos de atuação e de acompanhamento da criança e adolescente. É um processo de formação. Pais e responsáveis e daí avós, avôs, tem que ter uma ferramenta. E essa ferramenta está acessível a todos. Então, eu posso entrar no site, no portal do Ministério da Justiça, fazer identificação, inclusive, de jogos eletrônicos. Então, um sobrinho, por exemplo, que não seja pai, mãe, avô ou avó, posso ir lá e dizer, pá, mas está condizente, não está condicente? Qual é o tipo de cena que tem? Qual é o conteúdo efetivo? Será que é possível ou não? E é uma indicação, tipo, eu não estou censurando. Eu estou te dando a oportunidade que pais escolham, que pais possam discutir, que pais possam trabalhar dentro de um auxílio para que os seus filhos trabalhem de uma forma mais crítica socialmente. Então, é efetivamente um processo de formação. Então, não é censura, porque senão eu não teria a oportunidade de disponibilizar esse material. Com certeza. Renata? E eu também penso que é uma ferramenta, assim, muito interessante, que, assim como a Ana está dizendo, auxilia os pais, né? E contribui, assim, para a educação, para a formação das crianças e dos adolescentes, porque é uma forma também, né? De os pais irem transmitindo aqueles valores que são importantes para eles e foram importantes na sua história, né? De por que que não esse programa, de por que que sim esse programa, de poder ser uma... Ó, esse a gente pode ver, então vamos ver juntos, né? E tem um exemplo muito interessante, que é o programa Castelo Rá-Tim-Bum, né? Que ele é um programa incrível, assim, outro dia o Cauamburger estava no Roda Viva dando uma entrevista extremamente interessante do quanto ele permanece vivo, do quanto ele ainda é exibido e do quanto ele faz parte da história das crianças que hoje viraram adultos e adolescentes, né? E o quanto as famílias, juntos, os pais, as mães, tios, dindas, primos, assistem, né? Juntos e aprendem e trocam. E o quanto isso contribui, né? Se esses programas têm esses parâmetros, é justamente para proteger as crianças, adequar ao tempo do desenvolvimento no qual elas se encontram, né? E no caso, assim, dessa indicação para as crianças, por exemplo, no que diz respeito a esse programa Castelo Rá-Tim-Bum, ele é extremamente educativo, né? E ele trabalha muito, por exemplo, com a dimensão da criatividade, que é importantíssima no desenvolvimento de uma criança, do que ela vai poder ter de experiências para largar o mundo e daqui a pouco um programa que pode ser extremamente violento, né? Se não tiver ali a proteção de um adulto que cuida do pai, da mãe ou da babá ou da avó, pode ser extremamente prejudicial no futuro, né? Como a, na tua avaliação, professora, como a mídia atualmente tem lidado com esse tipo de questões? Traz programas educativos, formativos para as crianças ou muitos desses valores foram perdidos? Eu acho que a gente está num processo de modificação de alguns valores. Eu acho, na verdade, que a gente algumas vezes mistura a plataforma em razão da valoração, né? E eu acho que talvez a gente tenha que ter maiores cuidados. Aqui, com a classificação indicativa, a ideia é justamente eu preciso conhecer para escolher, para discutir. Então, como é difícil a tarefa dos pais, né? Eu acho que a Renata pode concordar comigo. Eu acho muito difícil a tarefa dos pais, especialmente na atualidade. Tem muitas opções, tem jogos digitais, tem ideia de RPG ainda, que tem a discussão na teoria, tem cinema, tem vídeo. Então, eu tenho a possibilidade, eu tenho TV assinatura, por assinatura, eu tenho TV aberta. Como é que eu vou fazer essa vinculação? E não utilizar, na verdade, existem estudos, a Renata, eu acho que sabe isso melhor do que eu, existem estudos na área que dizem que eu não posso utilizar a produção de entretenimento como babá, entre aspas, né? Tem vários estudos nacionais e internacionais. Então, eu tenho que acompanhar. E eu acho que isso a gente não pode justificar, só que eu não tenho tempo. Então, eu tenho que talvez utilizar a ferramenta tecnológica para me auxiliar na pesquisa. Olha, eu vou escolher. E apenas assistir o programa adequado à faixa etária também não vai ser suficiente na formação. Até porque a gente pode talvez pensar, me permite um pouquinho, Renata, a gente pode pensar que ali existe uma orientação de faixa etária. Porque eu posso ter talvez uma faixa etária de 10 anos, por exemplo, e considerar que essa criança tem uma maturidade maior, que ela pode assistir, e daí eu vou poder fazer o acompanhamento. Então, para os pais conhecerem efetivamente, a partir daí discutirem o conteúdo com os filhos. Eu acho que isso é importante na formação. É, e acho que a Ana está tocando num outro ponto, que é muito interessante, que também é muito atual, né? Que é esse excesso de exposição das crianças frente às telas, né? E tem uma importante socióloga francesa, que se chama Nicole Aubert, que ela vai falar, então, sobre a tirania da visibilidade, ou as tiranias da visibilidade, né? Que são todo esse conjunto de telas, né? Que acabam sendo, assim, muito oferecidos às crianças, né? E que retiram um pouco, né? Elas, de todo um outro âmbito de possibilidades, de elas estarem podendo explorar, descobrir, experimentar. Então, eu concordo, assim, com o que a Ana está dizendo, que não dá para tomar a televisão como um terceirizador dos cuidados das crianças, né? Porque também estaríamos chegando num outro extremo. Exato, sim. Eu quero pedir licença para vocês um minuto, agora é hora de a gente fazer um breve intervalo e nós já voltamos. Olá, estamos de volta com o Cidadania e hoje falamos sobre o impacto da mídia na formação das crianças e adolescentes. E eu recebo aqui no estúdio a professora em Legislação e Ética pela Faculdade de Comunicação da PUC, Ana Cláudia Nascimento. E a nossa convidada também, a psicanalista e doutoranda em Teoria da Literatura, Renata Lisboa. E sempre no início do programa, eu lembro que você aí de casa pode participar através do nosso facebook.com.br cidadania.com.br. Eu gostaria de retomar com vocês uma questão que a gente falou no primeiro bloco sobre a questão da classificação indicativa. E segundo essa pesquisa da Unesco, mais de 90% dos entrevistados afirmam que gostariam que essa classificação fosse dada também por um apresentador antes do horário do programa começar, por um apresentador anunciando a classificação indicativa, porque atualmente é apenas um símbolo no cantinho da tela, né? Como vocês percebem, isso ainda é muito invisível aos espectadores? Eu acho que não é uma questão de visibilidade, minha opinião, Mariana. Eu acho, na verdade, que é... Primeiro, eu precisaria conhecer. E eu não tenho muito tempo, né? Em termos de TV, para colocar aquilo ali. Então, inclusive, aquela faixa da classificação indicativa, ela é colocada no início da programação, depois ela, a cada volta do intervalo, aparece novamente com um espaço de tempo menor, não vou me recordar agora quanto que a legislação fala, mas é importante a gente conhecer antes, não só vincular aquela classificação que vai aparecer ali. Eu tenho condições de entrar no site do Ministério da Justiça, de fazer a identificação, qual é o conteúdo que está vinculado a cada faixa etária, fazer alguns entendimentos nesse sentido, para entender por que aquele, por exemplo, por que aquele capítulo da novela está entrando um pouco mais tarde na grade da programação. E se a gente olhar, dependendo do conteúdo, daquele capítulo da novela que passa por uma auto-classificação, eu vou colocar no horário mais cedo ou mais tarde. Se a gente for olhar em grades, a gente olha, eu tenho uma grade específica de horário, e às vezes essa grade de horário, ela vai ser um pouco maleável em razão dessa classificação. Porque eu tenho as exibições, elas vão ser livres e vão começar. Exibição a partir das 20 horas, a partir das 21, a partir das 22 e a partir das 23 horas, onde eu tenho daí sim um conteúdo que não seria para menores de 18 anos, por exemplo. Aqui no Cidadania, a gente sempre discute algumas questões sobre acessibilidade. Vocês não percebem, percebem uma dificuldade em termos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual ou para pessoas surdas? Essa divulgação não deveria também ser pensada para esses públicos? Mas a legislação, ela trabalha ali com a ideia de Libras, com a ideia de inclusão social. Eu acho, na verdade, que a gente ainda está engatinhando socialmente quanto a alguns aspectos de inclusão. Mas algumas atividades que já vêm sendo feitas, ela justamente facilita essa ideia de inclusão. Eu já tive alguns alunos com deficiência em sala de aula, inclusive. Eu tive um aluno cego em sala de aula na universidade. Ele acompanhava muito bem a aula, não li em Braille. Já tivemos outros alunos de inclusão nesse sentido. Então, eu acho que a gente também precisa se preparar e abrir a alma, eu te diria, para que essas pessoas pudessem efetivamente participar. Então, a ideia da Libra, de Libras, o sistema de Libras, e existe, por exemplo, lá na PUC, tem, né, Renata? Tem disciplinas de Libras específicas. Ela é uma disciplina, por exemplo, editiva, que o pessoal pode participar, pode atuar. A gente também tem que querer participar da cidadania, que é o nome do programa, que é importante. E nós temos uma pergunta da nossa espectadora Ariane Bernardes. Ela sempre participa aqui do programa. Então, cumprimentando a Ariane. Obrigada pela participação. E ela quer saber, ela retoma que, nessa época do final do ano, ela lembra as compras de Natal, a questão das compras do material escolar. depois, ela lembra a questão da publicidade infantil. Como vocês avaliam a publicidade infantil e os efeitos que isso tem causado nas nossas crianças? Renata, quer colocar um pouquinho? É uma resposta um tanto quanto difícil, né? Porque, enfim, existe todo um universo, né? Nesse sentido, para ser pensado, né? Agora, de novo, eu acho que tudo isso diz respeito ao que a gente está pensando aqui, né? Que é poder colocar em discussão essas questões que dizem respeito à formação do cidadão, à formação dessas crianças, que ela não fica restrita ao universo particular da família, da escola, mas ela diz respeito a algo que é macro-político, né? E que existe uma outra grande questão que seria um tema interessante para o cidadania, que a gente poder pensar os efeitos da biopolítica, que é esse controle da vida sobre a nossa vida, né? E aí que eu acho que entra a questão da publicidade, quando os interesses financeiros e econômicos afetam ou violam questões que não poderiam ser violadas em relação ao desenvolvimento das crianças. E nós sabemos que existe toda uma estimulação sexual, uma sensualização das crianças. Hoje se fala sobre o encurtamento da latência, que as crianças estão passando praticamente direto da infância para a adolescência. Está todo mundo olhando para a adolescência, tá? É um momento da vida, assim, da constituição psíquica do sujeito que está todo mundo olhando para lá, então ela está congestionada. E aí a infância, então, fica esquecida, porque existe um olhar muito apressado vinculado a essa questão do interesse econômico e financeiro, do lucro, né? Que desconsidera, assim, a importância de se olhar para a infância, a importância de se cuidar das crianças para a gente pensar, assim, num futuro mais esperançoso, né? Numa justiça social maior que a gente tanto está precisando, que está diretamente ligada à erradicação da violência. As crianças, atualmente, elas têm o hábito de discutir com a família aquele conteúdo que elas assistem na televisão ou que elas... E pensando também nos adolescentes, o conteúdo que acessam também na internet, como é que é isso? Acontece esse diálogo? Eu penso que acontece, né? Acho que as crianças estão... E os adolescentes estão cada vez mais participativos, atuantes, ligados, conectados, como se diz, né? Tudo que acontece no mundo, a gente está vivendo o tempo do online, tudo a gente fica sabendo muito rápido, as redes sociais, né? Então, eu penso, assim, que eles têm uma inteligência, uma sagacidade, mas isso também depende muito de como as coisas se passam no seio da família, né? Como é que cada pai, cada mãe abre esse espaço de discussão e de lembrar, assim, da sua responsabilidade nessa formação pessoal e não tanto lá em fornecer, né? Essas ferramentas tecnológicas. Às vezes, os pais ficam mais preocupados em poder comprar um iPad ou comprar um celular de última geração para esse filho se sentir pertencendo e não tanto conseguem olhar, assim, para a real necessidade daquela criança ou daquele adolescente, né? Professora Ana Cláudia, dentro da Faculdade de Comunicação, os futuros comunicadores, eles são formados já pensando essas questões de classificação indicativa, responsabilidade social mesmo da mídia com relação principalmente ao público infantil. Há essa preocupação? A ideia da disciplina de legislação e ética em jornalismo, existe essa disciplina também no curso de relações públicas, no curso de publicidade e propaganda, com os enfoques específicos do papel do jornalista, que eu acho importante, se a gente for olhar esse espaço que está sendo colocado aqui, é para a gente pensar o desenvolvimento psicossocial da criança. Quanto, na verdade, eu posso trabalhar com a ideia do jornalismo, quanto, na verdade, eu posso trabalhar com procedimentos de conscientização a respeito da mídia e que gera impacto, né? Que é o título do programa, né? E a ideia da publicidade seria também a gente começar a trabalhar conscientizando a respeito de consumo. Efetivamente, o que eu vou consumir e para que eu vou consumir? Tive a oportunidade de assistir o André Trigueiro, há umas três, quatro semanas atrás, que ele esteve aqui falando sobre uma ideia de jornalismo ambiental e etc. As últimas pesquisas da geração Z, né? Que eu tenho muito acesso, eu tenho muita sagacidade, a Renata utilizou a palavra, mas em alguns momentos eu tenho uma menor maturidade, então eu estou um pouco mais imaturo na utilização desses conteúdos. Eu acho que esses alertas precisam ser trabalhados pelos pais. E aí, a importância da área do jornalismo, a importância da área da publicidade, a importância da área de relações públicas, todo profissional da área da comunicação, ele pode contribuir dentro dessa ideia de atualizar, fazer com que a sociedade pense, fazer com que a sociedade paute alguns assuntos. Utilize a rede social para isso também, para essas trocas, para esse conhecimento, e isso é importante. Com certeza. Olha, eu teria muitas outras questões, mas por ora o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer a participação de vocês aqui no programa. A gente é que agradece. A gente é que agradece. Muito obrigada. E até uma próxima oportunidade. O Cidadania de hoje vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. O Cidadania de hoje vai ficando por aqui.